Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevam pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos atualmente na segunda parte, no capítulo oitavo, O Martírio em Jerusalém, e hoje nós vamos gravar mais um vídeo com respeito a este capítulo. No vídeo anterior, nós vimos que Saulo foi recolhido à prisão, à cela, e seria mais tarde julgado pelo Sinédrio em Jerusalém. Isso ocorreu por conta dele ter sido doutor da lei e agora convertido ao cristianismo, fazer propagandas evangélicas. E, de alguma sorte, o sumo sacerdote, assim também como Saulo no passado, tinham dado, o sumo sacerdote tinha dado liberação, autorização, para que ele fosse preso e, de alguma sorte, contido, parado, para que ele não continuasse com este movimento cristão. E assim foi feito. Então, até o vídeo anterior, Saulo estava preso e agora ele vai apresentar-se, portanto, ao Sinédrio. Emmanuel vai dizer que, logo após o meio-dia, ele compareceu ao tribunal e percebeu uma cena que lhe era muito familiar. A mesma cena, quando ele, então, o doutor da lei, estava presidindo o tribunal de Estevão. E que, assim como aqueles fariseus agora estavam fazendo em relação a ele, ele também tinha feito com Estevão. Tinha armado todo aquele espetáculo. Assim como Estevão, ele também era uma personagem esperada, né? Então, todos ali estavam reunidos para saber dos desdobramentos. Então, Emmanuel vai dizer o seguinte. A sua presença provocava uma aluvião de comentários. Todos queriam ver, conhecer o transfuga da lei. O doutor que repudiara e deprimira os títulos sagrados. Então, a situação era muito semelhante. Um hebreu, filho de uma das tribos de Israel, tinha sido convertido ao cristianismo. E judeu estava falando agora sobre o evangelho de Jesus. E aquilo gerava verdadeiro assombro dos doutores de Israel, que tinham ele como uma das maiores esperanças de um dos filhos da raça. E que agora, ele convertido ao cristianismo, falava sobre Jesus. Então, ele também era uma figura, né? Um dos mártires do evangelho após Estevão, que estava sendo aguardado por conta do seu brilhantismo, né? Sobretudo, o intelectual, de dar testemunho sobre a lei de Moisés. E aí, Emmanuel narra que, assim como ocorreu com Estevão, foi lido o libelo acusatório. E foi dada a palavra ao apóstolo para que ele pudesse se defender por conta das suas prerrogativas de nascimento. Por conta de ser filho de Israel. E ele também, como Estevão, aproveita esse momento para fazer uma contextualização, ou seja, ele faz uma pregação ligando a lei de Moisés ao evangelho de Jesus, né? Como a nova revelação. E aí, Emmanuel diz, quando a sua altiloquente oratória começou a impressionar pela fidelidade do testemunho cristão, o sumo sacerdote impôs silêncio e vociferou o enfático. E aí, fez o seu discurso. E aqui, a gente também vê uma similitude muito grande com aquilo que aconteceu com Estevão, né? Quando Estevão vai ao Sinédrio. É um capítulo da primeira parte, intitulado, inclusive, Ante o Sinédrio, né? Capítulo VI, da primeira parte. Então, ele, no caso de Estevão, né? Que era a figura judia, também interrompeu a defesa, que não era uma defesa de Estevão, mas sim uma propagação do evangelho. Falando, acusando, de blasfemo, caluniadura, etc. Então, ele também experimentava isso neste momento. E aí, o presidente, digamos assim, do libelo, que era o próprio sumo sacerdote, disse, determino, pois, que Paulo de Tarso seja ferido na boca em desafronta aos seus termos insultuosos. E é interessante a reação de Paulo, né? Já tendo passado por aquela situação, ele agora se colocava no lugar do sumo sacerdote e entendia os abusos de outrora, né? E tendo o conhecimento, né? Da lei, assim como o sumo sacerdote, daquele que é acusado, ele permanece, por conta até da sua vivência evangélica e apostólica, permanece com uma serenidade imperturbável e vai dizer, Sacerdote, vigiai o coração para não incidir-lhes em repressões injustas. Os homens como vós são como as paredes branqueadas dos sepulcros, mas não deveis ignorar que também em vós sereis ferido pela justiça de Deus. Conheço de sobra as leis de que vos tornastes executor. Se aqui permaneceis para julgar, como e por que me mandais ferir? Então é uma reflexão muito digna. Estevão falou algo análogo, né? Para Paulo de Tarso, na época Saulo, dizendo que nenhuma ação do Sinédrio o faria modificar as suas resoluções. Estevão também, naquela época, de uma forma bastante amorosa, faz com que o doutor da lei possa refletir sobre os seus atos insandencidos, né? Justamente fazendo com que ele pudesse, de alguma sorte, refletir sobre aqueles atos impensados. Mas, o sacerdote, sem se comover com aquela situação, manda que os soldados, engraçado que o sacerdote também se chamava Ananias, né? Emmanuel até vai dizer, será essa uma ironia do destino? Então, o sacerdote, sem se incomodar com aquela situação, sem se comover, pede que os soldados avancem. E, assim, Saulo é ferido, né? E aguenta as lambadas, como vai dizer Emmanuel, de uma forma heróica. E aí Emmanuel diz mais para frente. O sumo sacerdote permitiu a desordem deliberadamente. Porque, pense, no Sinédrio, né? Tinha fariseus, saduceus. E eles começaram a generalizar uma espécie de tumulto. Alguns pedindo que a agressão fosse até mais contundente, né? Outros pedindo até o apedrejamento. E alguns falando que ele fosse aniquilado ali mesmo, né? Então, o sumo sacerdote permitiu isso, né? Permitiu essa balbúrdia, justamente para que a própria multidão, para que ele não, digamos assim, sujasse as mãos. Não fosse ele a exigir, né? A sentença de morte. A própria multidão pedisse isso. E aí Emmanuel diz. Os elementos principais do Sinédrio desejavam exterminar o ex-doutor a qualquer preço. Só que eles não podiam, pelo menos não de uma forma assim aberta, declarada, fazer isso. Porque seriam acusados de sanguinários. Então, meio que eles deixavam a balbúrdia tomar corpo para que isso fosse por força das circunstâncias. O tribunal só se prestará ao julgamento, dia e entre mês, porque havia percebido o interesse pessoal de Claudio Lízias pelo prisioneiro, o então preposto romano. Não fora isso, Paulo de Tasso teria sido assassinado em Jerusalém para satisfazer os sentimentos odiosos dos inimigos gratuitos da sua abençoada tarefa apostólica. Então, não fosse essa intercessão de Claudio Lízias, Paulo já estaria morto. E aí a coisa fica mais complicada e o sumo sacerdote diz que Paulo, na verdade, mereceria morrer na cruz. E aí Paulo, inspirado, diz que ele não merece a cruz, porque foi através da cruz que o Cristo deixou a terra. E ele não é digno disso. E aí ele vai dizer, Temeis os sofrimentos, porque não conheceis a vida eterna. Considerais as provações como quem nada vê, além destes efêmeros dias da existência humana. A política mesquinha vos distanciou o espírito das visões sagradas dos profetas. E aí ele vai enaltecer a figura dos cristãos, né? Que mediante o sofrimento conseguiam fazer essa ligação e fazer com que o seu coração estivesse preparado para as esperanças futuras. Continuai a ferir-me, escarrai-me na face, capaz de fazer com que o abdique da fé cristã. Então, algo análogo. Paulo havia conquistado com base na mesma fé, né? Com base no seu esforço íntimo e esforço próprio. E aí acontece algo inesperado. Cláudio Lícias, apelando para os soldados, fez-se ouvir na Assembleia, ameaçando os contendores. Até então, nenhuma figura romana tinha interferido nas sentenças dos fariseus, né? Dos judeus. Surpreendidos com o fato insólito, porquanto os romanos jamais procuravam intervir em assuntos religiosos da raça, os trêfegos israelitas submeteram-se imediatamente. Porque o preposto romano era autoridade. Embora o sumo sacerdote fosse autoridade política religiosa, mas eles estavam em Jerusalém, que fazia parte do Império Romano, né? Então tinha a força ali, né? O poder. O tribuno dirigiu-se então a Ananias e reclamou o encerramento dos trabalhos, que era o sumo sacerdote. Declarando que o prisioneiro voltaria ao cárcere da Torre Antônio, até que os judeus resolvessem ventilar o caso com mais critério e serenidade. Então Cláudio Lícias havia intercedido, assim como Gamaliel intercedeu também, para evitar a morte precoce de Estevam, né? Com essa figura, digamos assim, tentando puxar os fariseus, né? Para a sanidade mental, né? Então isso daqui é muito interessante. E aí Paulo pôde voltar à cela silenciosa para respirar e refazer o ânimo perante toda aquela situação. Então é um fato inédito. Então meus amigos, por hoje é essa a nossa abordagem. Na próxima nós voltamos com mais cenas sobre este capítulo. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Jesus permitir.